Olá pessoal, se você está procurando um curso completo de maquiagem que possa oferecer uma variedade de habilidades, então o curso 6 em 1 de maquiagem é o que você precisa. Com esse curso, você aprenderá desde maquiagem para noivas até técnicas avançadas para fotografia. Além disso, inclui um curso de automaquiagem para você aprender a aplicar as técnicas em si mesma. As vantagens do curso 6 em 1 de maquiagem são inúmeras, como a aprendizagem de várias técnicas, flexibilidade, maior oportunidade de lucro, atendimento a diferentes públicos e curso de automaquiagem. E o melhor de tudo é que você terá acesso aos conteúdos na plataforma para acessar a qualquer hora de qualquer lugar e receberá um certificado ao final do curso. Tudo isso por um valor que cabe no seu bolso. Não perca mais tempo e adquira agora o curso 6 em 1 de maquiagem para obter uma formação completa e se tornar um profissional de maquiagem versátil. O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Assista ao vídeo e saiba mais. Marcius Mellin critica Dani Calabresa por foto com sapato e diz, zero surpresa. Depois de Dani Calabresa postar uma foto ao lado de cara de sapato e Amanda, ex-BBB, o comediante contou sobre a foto. Antes de irmos para o vídeo, já vai deixando seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Foi só a web comentar o nome de Marcius Mellin na publicação de Dani Calabresa ao lado de sapato e Amanda que ele deu sua opinião sobre a humorista. Chegando a dizer que ela quer aparecer em qualquer situação e Dani Calabresa se pronuncia. Vale ressaltar que Dani acusa Mellin de aboço sexual. Gente, ontem eu fui no show do Luan Santana e na empolgação de encontrar os ex-participantes do BBB 23, eu fiz alguns stories com todos e um em especial vibrando com o encontro com a Amanda e o cara de sapato. Eu entendo que eu passei a impressão de estar relevando o fato dele estar sendo investigado por importunação sexual. Então hoje eu estou aqui para dizer que eu concordo com as iniciativas tomadas pela TV Globo em relação a esse assunto e eu vou inclusive apagar os stories. Mas eu considero uma evolução ele ter reconhecido o seu erro e reconhecido que a TV Globo agiu certo ao tirá-lo do programa. Ao contrário de muitos assediadores, ele não atacou a vítima e ele nem tentou descredibilizá-la e está comprometido a mudar. Eu nunca vou invalidar a denúncia de outra mulher e eu não vou fingir que eu não vi uma atitude abusiva e eu confio que a justiça vai dar a resposta para a sociedade.